Fala meus amigos, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, assim você recebe informações reais do nosso Tricolor. Fica ligado também nesse final de mês que você ainda pode concorrer a uma linda camisa de São Paulo aqui no nosso canal. E também no mês que vem voltamos também a sortear camisas do nosso Tricolor para você participar, comentar, deixar o seu like e principalmente ser inscrito aqui no nosso canal. Então não deixe de ativar o sininho e receber também todas as informações do nosso Tricolor. Galera, o São Paulo também se reapresentou nessa terça-feira após folga nessa última segunda-feira depois do empate diante da equipe do Palmeiras fora de casa. A novidade nos gramados foi a presença de Diego Costa, que passou por uma cirurgia no joelho e agora voltou os gramados também, sob os olhares entre os fisioterapeutas de São Paulo para essa temporada de 2023. O jogador deve precisar de três a dois meses também de recuperação para ficar à disposição de Rogério Senna para essa próxima temporada. Nesse momento também, galera, Rogério Senna aproveita para subir jogadores da base que vão renovar seus contratos com o nosso Tricolor e também, galera, vão passar por avaliações do treinador e quem sabe também reforçar o São Paulo. O zagueiro Belém e o volante Vinícius também completaram as atividades com o eleitor do nosso Tricolor. Nessa terça-feira, eles vieram da base de São Paulo, lembrando que o zagueiro Belém deve ser observado também por Rogério Senna e ficar à disposição do treinador, já que Ferrares também sofreu uma grave lesão e só retorna aos gramados daqui a oito meses. E hoje não podemos confirmar se ele retorna à equipe do São Paulo, já que o nosso Tricolor tem contrato com jogador somente até o meio do ano. Nesse momento, o São Paulo trabalha para ficar ou não com o jogador. O restante da temporada, quem sabe também, contra o passe do atleta na temporada de 2024. E com a chegada, galera, de Caio Paulista, que é o oitavo reforço do São Paulo para essa temporada de 2023, o lizeiro deve perder ainda mais espaço no nosso Tricolor. Vale lembrar, galera, que nesse começo de temporada, o jogador vem treinando também para ser reserva de huélito na equipe do São Paulo como lateral e até mesmo quando o ala... Na verdade, quando o Rogério Senna atuar com três defensores, assim ele atuaria como ponta e assim como o ala também na equipe do nosso Tricolor. Mas nesse caso, galera, com a chegada de Caio Paulista, que vai fazer a lateral no São Paulo junto com o Ellington, o lizeiro vai perder ainda mais espaço com o treinador. Vale lembrar que, no caso de lizeiro, ele está queimado pelo Rogério Senna desde 2021, quando ele atua muito mal contra a equipe do Flamengo, o São Paulo foi goleado no Morumbi e com isso também perdeu muito espaço na equipe do nosso Tricolor. Nesse momento, o São Paulo não tem proposta para o jogador, mas se aparecer alguma proposta, o jogador será liberado, negociado pela diretoria do São Paulo, já que hoje ele é a terceira opção de atuar também na função de improvisar na equipe do nosso Tricolor. Então, o lizeiro não tem espaço no São Paulo e deve ser negociado se aparecer alguma proposta no cenário nacional. E outro atleta que está assumido nesse começo de temporada, o volante Alisson, que atuou também como ponta na equipe do São Paulo. O jogador foi contratado em 2021, mas ainda não conseguiu se firmar no elenco do nosso Tricolor. Nesse começo de temporada, galera, Alisson está bem, não tem problema físico e nem nada, né, galera. Nesse momento, o jogador está passando com alguns problemas pessoais e com isso a diretoria do São Paulo vem poupando o jogador para ele resolver esses problemas e ficar à disposição de Rogério Senne. Nesse momento, a diretoria do São Paulo não fala qual é o problema que Alisson vem passando no seu particular, mas a diretoria do São Paulo vem resguardando o jogador e não vai, né, também falar sobre esses problemas do atleta para proteger o jogador e principalmente ele ficar ao mais rápido possível à disposição de Rogério Senne. Então, Alisson não tem nenhum problema físico nesse momento e esse é um dos problemas particulares que impede o jogador de ficar à disposição do treinador nesse começo aí de competição. E o grande assunto de momento, galera, é o atacante Erisson também que estava na equipe do Estoril de Portugal. O jogador pertence à equipe do Botafogo e estava emprestado ao futebol português, ao Estoril. Nessa terça-feira, o atleta também recebeu o seu contrato em futebol português e está retornando ao Brasil para negociar o seu futuro. Nesse momento, galera, o jogador não tem nada fechado com o São Paulo, mas tanto o atleta quanto o seu staff vem fazendo de tudo para o jogador atuar na equipe do nosso Tricolor. Rogério Senne, galera, ainda não está 100%, né, galera, ele está bem confiante nessa negociação. Nesse momento, o treinador tem outra opção no mercado, mas essa negociação ainda não foi revelada. Quem é esse jogador que ele quer na equipe do nosso Tricolor, mas também, galera, no caso de Erisson, seria a segunda opção do treinador para fechar o partido do São Paulo. Então, o Erisson, galera, está retornando ao Brasil. Pode sim ser reforço do São Paulo, mas ainda não tem nada fechado com a equipe do nosso Tricolor. Nesse momento, a equipe do Curitiba também tenta a contratação do jogador que pertence ao Botafogo. O que impede, galera, essa negociação é uma compensação financeira que o São Paulo tem que fazer com a equipe do Botafogo para o atleta se apresentar à equipe do São Paulo, mas também precisa do aval de Rogério Ceni para esse jogador ser o nono reforço do nosso Tricolor para essa temporada de 2023. Vale lembrar que o São Paulo vem tentando essa contratação, né, galera, também para ser a sombra de Caleri nessa temporada de 2023. O jogador também, galera, foi oferecido aqui do São Paulo, não foi um jogador que o nosso Tricolor foi atrás no mercado e, com isso, o nosso Tricolor tenta aproveitar essa oportunidade. O jogador também foi destaque aqui do Botafogo, no começo também de 2021, até o final aí de 2021, no começo também de 2022, seguindo para o futebol português, onde não conseguiu se firmar, em 15 partidas fez 4 gols e quer retornar ao Brasil. E aí, vale a pena ou não o São Paulo investir nesse jogador? Será que ele chegar na equipe do São Paulo e vai ser utilizado por Rogério Ceni, já que ele é um atleta que é pedido também pelo treinador na equipe do São Paulo? Deixa a sua opinião aqui no nosso canal, beleza? Então, meu forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Não se esqueça de ativar o sininho, assim você recebe informações reais do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.